Eu não chego a ser mais que um digo louco Me misturo com a calçada pelo falso amor Mas eu não me dou nenhum amor Solto risos floxos sem motivo algum Me dedico a contar notas na penumbra azul Mas não conheci amor nenhum Minhas faces são retalhos de cores artificiais Marcas luminosas Eslogans, dentes e sinais Eu não chego a ser mais do que um pobre gilomor Te ouve atrás da porta Respeita teu amor Ouça tua carne O som da respiração O ranger da cama Acende a minha emoção Amigo O maço de cigarro E a foto da pessoa morta Servem de consolo E me cantam balsa nava Amigo 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 Obrigado.